Aê Feibeiro, tudo fechado e misturado Só vou te falar uma coisa Chama a Febeiro Na nitroponte ela vai em brasa Pro Feibeiro ela quer dançar Na nitroponte ela vai em brasa Pro Feibeiro ela quer dançar Quem brasa, quem brasa, quer dançar, dançar, 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 dançar Tabiru, tatá, tabiru, tatá, tatá Tabiru, tatá, tabiru, tatá, tatá O Feibeiro tá tocando, eu quero ver você em brasa O feio Ibero tá tocando e eu quero ver você embrasar Partiu pra Nitro Point, que hoje eu tô solteiro Vou lá pra Nitro Point, que hoje eu tô solteiro Sabe quem vai tocar, sabe quem vai tocar, sabe quem vai tocar DJ Ferribeiro, sabe quem vai tocar, DJ Ferribeiro Sabe quem vai tocar, DJ Ferribeiro Aê Ferribeiro, tudo fechado misturado, só vou te falar uma coisa Chama a Fih Na Nitro Point ela vai embrasar, pro Ferribeiro ela quer dançar Na Nitro Point ela vai embrasar, pro Ferribeiro ela quer dançar Quem brasa, quem brasa, quer dançar, dançar, 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 dançar O feio Iberu tá tocando e eu quero ver você embrazar Partiu pra Nitro Point, que hoje eu tô solteiro Vou lá pra Nitro Point, que hoje eu tô solteiro